O Brasil terminou o ano de 2015 com mais de 39 milhões de empregos formais. O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, lembrou que o ano foi difícil, mas que o mercado de trabalho tem capacidade de recuperação rápida e as conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos foram preservadas. Encerramos 2015 com estoque de trabalho, de emprego no mercado formal de 39 milhões e 663 mil postos de trabalho. Estamos num patamar superior a dezembro de 2012. Nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015 destruiu as conquistas dos últimos anos. Nós pegamos a série de 2003 até 2015. Nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16 milhões e 800 mil postos de trabalho.